É porque é munição de guerra na mão do cidadão comum, vai ter que explicar, vai ter que explicar, você não tem a dúvida disso. No dia do professor comemorado hoje, educadores de Campinas protestaram em frente à Catedral Metropolitana para cobrar melhores condições de trabalho na rede municipal. Deixa eu ver essa reportagem, na sequência eu quero comentar, é um dia tão importante, de uma categoria muito importante, que é a categoria dos professores. Olho na notícia. 15 de outubro, será que os professores têm o que comemorar? No dia do professor eu sinto muito orgulho, agora comemorar em relação às políticas do estado de São Paulo não tem como. Comemorar, nós comemoramos porque é uma profissão bonita, mas nós não somos mártires, nós não estamos aqui para fazer salvação de nada e nem de ninguém. E por essas e outras que os professores das redes estadual e municipal foram para as ruas. A concentração foi na Praça da Catedral. Cerca de 200 educadores espalharam faixas e cartazes sobre os descontentamentos da categoria. Um deles é a falta de substitutos, situação que tem afetado os colégios. Nessa escola municipal no Jardim Nova Europa, por exemplo, os alunos ficaram de fevereiro a setembro sem professor de ciências. Uma situação muito difícil que temos vivido e que tem comprometido a qualidade da educação. Para tentar ilustrar a dificuldade que eles enfrentam nas creches, foi feito um polvo que representa as inúmeras responsabilidades que uma pessoa apenas tem dentro da unidade. Em alguns casos, são dois professores para quase 40 crianças. As crianças não conseguem ter um atendimento, uma qualidade de fato na atenção, no dia a dia, na hora da refeição, na hora do sono. Então tudo fica mais difícil de ser feito com qualidade. A manifestação ainda teve a participação de grupos artísticos. Alguns colheram assinaturas para um abaixo-assinado. No final da manhã, eles foram em passeata até a prefeitura para entregar as reivindicações ao prefeito Jonas Donizete. Olha, eu sou filho de uma professora que há mais de 30 anos trabalha com educação nesse país. Então eu me sinto aqui, primeiro, muito orgulhoso de ser filho de uma professora. Mais do que isso, mais do que isso, vejo no professor o profissional que mais deveria ser respeitado. Porque lida diretamente com a formação do indivíduo, que é o futuro do nosso país. Então eu renovo aqui com você, professor, o meu compromisso de sempre questionar, de brigar, de lutar pela valorização da categoria. Principalmente para que seja dada estrutura e que seja dado devido reconhecimento a essa categoria tão importante. Então parabéns aos professores por esse dia. E vamos à luta, porque tem muita coisa para ser resolvida. Porque o professor, infelizmente, nesse país é desrespeitado. Tem um péssimo salário, uma péssima infraestrutura colocada à disposição. E tem muita gente transferindo aos professores responsabilidades que não são dos professores. Porque nós temos uma sociedade que, infelizmente, não está educada e não tem cultura suficiente para lidar com a questão da educação. Parabéns, professor. Vou colocar um ponto final aqui no nosso Brasil. Gente, hoje falando bastante de água aqui. Mas você entendeu, né? A Sanasa prometeu que vai avisar quando faltar água. Amanhã vai faltar água de novo. E nós vamos questionar de novo essa questão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Está chegando o Datena aqui para todo o Brasil. Tem aí o Datena, ô Ney? Ih, rapaz, maníaco de Goiânia. Mais de 40 pessoas podem ter sido mortas. A reportagem está aí. Amanhã estou de volta às 5 da tarde. Tchau para todo mundo.